Ao longo da história, a Igreja tem expressado a especial devoção à bem-vindicada da Virgem Maria do Senhor de Deus, no nosso nome. Isso se manifesta no tempo, em particular, ao longo do litúrgico, de diferentes modos, em particular, por meio das artífanas marianas, próprias para cada tempo do litúrgico. Em especial, a devoção à Maria na clareza, dentro de conversão, nós cantamos com a Virgem Antielora, que enviado a Maria do Céu. Esta bonita festa, pelo valor, e o repositora do Palmeiras, no século XVII e XVIII, nos leva a pesarmos na Virgem Maria, pedindo que interceda a Deus por nós, pecadores, em favor de nossa conversão. Amém. 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 Amém.